Música Sete filmes brasileiros de longa metragem disputam os quiquitos dessa 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Foram 146 inscritos. Nas produções, diferentes narrativas que vão da ficção ao documentário. Os concorrentes são Aos Pedaços de Rui Guerra, King Kong em Assunción de Camilo Cavalcante, Me Chama Que Eu Vou de Joana Mariani, O Samba é Primo do Jazz de Ângela Zoé, Por Que Você Não Chora de Sibélia Amaral, Todos os Mortos de Caetano Gotardo e Marco Dutra e Um Animal Amarelo de Felipe Bragança. Aos Pedaços de Rui Guerra, King Kong em Assunción de Camilo Cavalcante, Me Chama Que Eu Vou de Joana Mariani,